Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é você vai ficar chocado, chocado com a procura dessa pessoa. Essa pessoa tem algo muito importante que você precisa saber. Opção número 1 é o cristal vermelho, opção número 2 é o cristal roxo, opção número 3 é o cristal da cor verde. Hoje, basta você mentalizar uma das opções para você ficar sabendo quem é essa pessoa que vai te procurar e o que ele ou ela tem a te dizer que vai chocar você. Lembrando que se trata de uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade. Então você tem que adaptar a sua realidade, ok? Por isso que eu tenho uma promoção onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Então, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área monosa. Muita gente já fez os trabalhos e já conseguiu seus objetivos aí, isso que é legal, pessoal. Meu site é ociganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu like. Bom, faça a sua escolha, mentaliza aí a opção que você mais sentir afinidade, pessoal. E vamos dar início à nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vou iniciar com o cristal vermelho. Você vai ficar chocado ou chocado com a procura dessa pessoa. Primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. E depois eu vou ler para quem quer novo amor. Bom, para você que escolheu o cristal vermelho, a energia da mesa hoje é a energia do Pedrinho da Mata. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Bom, para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, começamos com o cinco de espada, pessoal. Essa pessoa que vai te procurar é simplesmente uma pessoa que hoje, hoje tem muito medo de ter te perdido totalmente ou de te perder. É uma pessoa que esse medo vai ser capaz de fazer essa pessoa escolher uma direção. Então, esse ser humano vai escolher ou já escolheu uma direção. E a direção que essa pessoa escolheu é você, tá? Essa pessoa escolheu uma direção e a direção desse ser humano é você. Essa pessoa vibra uma energia muito forte aí, de uma procura em relação a você. posso garantir para você que você vai ter algum tipo de vitória sobre uma rendição. O que seria isso? Esse ser humano que parecia que não queria nada com você, parecia que não estava nem aí, pelo contrário, gosta de você, tem interesse e vai se mexer. Essa vai ser a vitória que você vai ter. É um ser humano que está se sentindo sacrificado ou sacrificada por estar longe de você. Não vive uma boa situação. É uma pessoa que era uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que tinha mania de ser autoritário, autoritário, você arrepende totalmente desse afastamento, tá? E o medo de te perder totalmente ou de perder você para alguém ou de você realmente não querer mais falar com ele ou com ela vai fazer com que essa pessoa se mexa. E essa pessoa já faz planos para poder se mexer, para poder vir na sua direção. Vai te procurar sim do nada, tá? Muitos de vocês vão ter uma surpresa que realmente vai ficar, vai fazer você ficar abalado ou abalado. Por quê? Era um sentimento que vivia, era uma pessoa que vivia com o sentimento bloqueado. Parecia que essa pessoa não estava nem aí para você. Só que não, pessoal. Essa pessoa se importa sim. Essa pessoa estava realmente esperando o tempo passar para a maioria de vocês. Por quê? Porque essa pessoa não tinha certeza da dimensão dos sentimentos que ele tem e que ele tinha por você. Então o que acontece? Hoje essa pessoa entende o que sente, entende o que quer e entende também o que deseja. E hoje o desejo dessa pessoa é estar com você, é te reconquistar. E esse ser humano quer te trazer algum tipo de notícias, acreditando que essa notícia vai fazer bem para vocês, vai ser favorável. Então esse ser humano vai se comunicar com você, demonstrando para você um sentimento retribuído. Sentimento é esse. Para você que está vendo esse vídeo e que gosta dessa pessoa, essa pessoa também vai retribuir esse sentimento, demonstrando que também gosta de você. O Dois de Paus fala que é uma pessoa que sabe que cometeu ferida no seu coração, mas acredita que junto com você, vocês podem superar esse desafio, superar esse momento de sofrimento, esse momento de afastamento. E essa pessoa acredita muito que você ainda vai perdoá-lo ou perdoá-la para que vocês possam tentar novamente. Esse ser humano vai te propor um relacionamento sério, vai te pedir uma oportunidade de arriscar teu relacionamento sério. Falo para você, essa pessoa quer seguir com você. Haverá uma procura desse ser humano em direção a você. Essa procura vai te trazer algum tipo de estabilidade emocional, familiar, estabilidade amorosa ou até mesmo estabilidade financeira. Essa procura desse ser humano vai acontecer no intuito de te trazer algum tipo de estabilidade. Eu farei várias situações, porque são muitas pessoas existindo no vídeo. Fato é que essa pessoa aqui acredita ainda em bons momentos entre vocês. Esse ser humano está vibrando uma harmonia. Por isso que você vai ficar chocado ou chocado com a procura dessa pessoa. Esse ser humano vem te dizer algo muito importante, te dizer sobre sentimentos, falar o que quer e o que deseja. Vai demonstrar muitos sentimentos, vai demonstrar que está diferente da pessoa que você conheceu. Esse ser humano vai se mexer, a partir de agora, com rapidez, porque se arrepende do afastamento de vocês, se arrepende totalmente. Se arrepende de ter se separado, de ter se afastado e tem um sentimento de culpa. Sentimento de culpa é esse que é muito forte, que vai fazer essa pessoa se mexer para poder se justificar. Se a pessoa não perdeu a esperança, vem atrás de você, no intuito de superar os obstáculos que possa estar separando vocês hoje. Forte essa tiragem do Pedrinho na Mata, né, pessoal? Agora eu vou ler para você que quer um novo amor, já conhece essa pessoa, ou vinha conhecendo. Essa pessoa vai te procurar, tem algo muito importante para te dizer. Algo que você vai ficar chocado ou chocado. Essa pessoa vai te falar que já sabe o que quer, o que deseja, o que esse ser humano quer, é arriscar, tem um relacionamento para você. Esse ser humano hoje já fez uma escolha, é uma pessoa que tem o sentimento travado, mas aos poucos vai pegar confiança em você e vai se entregar. Fato é que essa pessoa já sabe que quer dar uma chance para vocês, tá? Existe desejo, existe aqui uma energia de movimentação favorável e de amor retribuído. Esse ser humano vai buscar esse envolvimento com você, acreditando na possibilidade de uma realização pessoal. Ou seja, realização essa que essa pessoa tem, de ter alguém na sua vida amorosa que valorize ele ou valorize ela. Essa pessoa vê em você a possibilidade de você ser essa pessoa, não tem dúvida quanto a isso, existe uma paixão e esse ser humano está disposto ou disposta a superar qualquer tipo de obstáculo que tem que ser superado para que vocês possam viver nesse relacionamento. É um ser humano que chega na sua vida trazendo uma estabilidade, trazendo bons momentos, trazendo uma harmonia, trazendo para você uma felicidade que você esperava e não acreditava que pudesse viver. Agora eu falo para você, essa pessoa tem sentimentos para o futuro você e vai demonstrar isso, tá? Esse ser humano que você conhece, o que você está conhecendo, estão se falando, essa pessoa vai te procurar decidida, decidida a viver um relacionamento com você, a viver uma história com você. Essa pessoa hoje é uma pessoa que já passou por certas tristezas na área amorosa e vê em você a total possibilidade de você equilibrar essa energia e trazer felicidade para ele ou para ela. Essa pessoa fica estudando como seria teu relacionamento com você e está decidida ou decidida a se entregar e arriscar viver essa história de amor. Salve Pedrinho da Mata, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do meu amigo Pedrinho da Mata na mesa. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se não combinar com você, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? É apenas muitas pessoas, eu tiro a letra para poder tentar casar mais com cada história, tá bom? Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. Só não esquece de se inscrever e deixar o seu like, hein? Primeira letra, temos a letra K. Segunda letra, temos uma letra O. Terceira letra, a letra B. Quarta letra, temos uma letra E. Quinta letra, a letra N. E a sexta e última letra de hoje, da opção vermelha, a letra C. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai te procurar, vai te dizer algo importante, pessoal. Quem gostou, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar, ativa a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, meu WhatsApp é o 21-98-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá? Resposta é essa via gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Bom, você vai ficar chocado, chocado com a procura dessa pessoa. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério, hein? Já foi casado, casada, já morou junto, já foi noiva, noivo, e depois eu vou ler para novo amor. Para você que escolheu o cristal da cor roxa, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar, ativa a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Bom, você vai ficar chocado, chocado com essa pessoa que vai te procurar. Nove de copas, para você que teve relacionamento sério com essa pessoa, essa pessoa que ainda vai te procurar para te dizer algo importante, é uma pessoa que hoje, hoje esse ser humano simplesmente não está conseguindo ficar longe de você. Exatamente isso que você ouviu. Esse ser humano hoje vive uma energia de sonho realizado. Essa pessoa vem sonhando com você, vem se imaginando, estando com você novamente. Essa pessoa vibra uma energia de satisfação amorosa com você. O que seria isso? Essa pessoa quer te procurar para viver uma história de amor. Esse ser humano quer ter satisfação amorosa com você novamente. Pensa em você, prende seus pensamentos, vem sonhando com você, tem muito amor para te dar. E acredita muito que já está na hora de obter essa recompensa depois de muito esforço. O que seria isso? Essa pessoa vai se esforçar ou está se esforçando para ficar com você. Você pode não saber ainda, mas esse ser humano vai te procurar e vai te orientar, vai te orientar não, vai te revelar sentimentos e desejos que tem. E vai te confessar que nunca te esqueceu. Essa pessoa vem buscando uma harmonia. Muito pelo desejo, muito pelo amor que ainda sente por você. Vai agir com honestidade, que é o mais importante. Ou você está fazendo magia para essa pessoa, ou simpatia ou reza ou orações para a maioria de vocês, tá? Está funcionando muito. Bom, o valete de ouro, eu posso falar para vocês, que esse ser humano aqui, quando te procurar, vem trazendo uma notícia importante para você. Essa pessoa aí é uma pessoa que está mudada ou mudada, tá? Uma pessoa que está totalmente diferente da pessoa que você conhecer. Haverá uma reviravolta nessa situação. O que seria isso? Para vocês que não estão juntos, não estão se falando, haverá uma reviravolta e vocês vão voltar a ter uma harmonia do nada, tá, gente? Isso aqui com rapidez. Essa pessoa já planeja ofertar uma estabilidade para você, aonde vai querer voltar a falar com você, vai querer voltar a se comunicar, vai se dedicar a você, no intuito de te reconquistar. É o que essa pessoa vem desejando, tá? E essa pessoa, quando se aproximar de você, vai ser fiel e dedicado, ou fiel e dedicada. Você vai viver uma história de amor com esse ser humano ainda, tá, gente? Essa pessoa vem, se aproxima, sabe que tem que curar traumas do passado, tem que curar situações que fez com você. E isso fará tudo isso em nome do amor que tem por você. Essa pessoa se movimenta com capacidade de resolver qualquer tipo de problema que você tiver. É um ser humano que chega determinado ou determinada a ficar junto de você e te valorizar nos próximos dias. Ou seja, a energia é uma energia muito forte de uma reaproximação com uma harmonia, tá? E falo pra você, essa pessoa vai te demonstrar paixão, desejo e amor. O 3 de 11 fala que você que tá vendo esse vídeo queria ter esse sucesso, queria ter essa oportunidade. E a espiritualidade, através do Pedrinho da Mata, tá trazendo essa estabilidade, tá? Sobre essa separação que vocês tiveram. Vem uma transformação, onde seus caminhos vão começar a florescer. E aqui fala, tá? O retorno de uma relação com alegrias, com felicidade, com amor. Ou seja, a espiritualidade, tá? Interrevindo nessa situação e trazendo felicidade pra ambos que estão envolvidos nessa situação, que é você e esse ser humano. O Ás de Paus fala de um início que vocês vão ter, um reinício, uma aliança verdadeira com muita paixão, com muito desejo, o renascimento do amor, tá? Essa pessoa vem pra você com desejos, com amor e demonstrando sentimentos. Sucesso total para que essa relação volte pros trilhos, tá bom? É um ser humano que se arrepende muito de algo que te fez, mas acredita no bom senso que você vai ter pra poder perdoá-lo ou perdoá-la. Muita paixão no ar, as dúvidas sendo eliminadas, essa pessoa se arriscando a viver uma história de amor com você. Salve Pedrinho da Mata, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Pra você que está à procura de um novo amor, está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada com esse ser humano. O nove de copas fala que vocês vão ter, sim, um relacionamento. Vem um encontro íntimo em relação a vocês, vocês vão sair aí. Depois desse encontro íntimo, as coisas vão mudar totalmente. Um vez esse ser humano te desejando mais, querendo realmente arriscar, a evoluir essa situação, a ponto de virar um relacionamento, tá? Relacionamento esse que pode ser amizade colorida, namoro, pode ser casamento, noivado, cada caso é um caso. Mas essa pessoa te ofertando aí uma estabilidade, iniciando relacionamento com você, eu vejo muita clareza mental, muita paixão e muita verdade envolvida. É um ser humano verdadeiro que assim que começar a gostar de você ainda mais, vocês vão ter uma relação séria. Eu vejo essa pessoa se procurando, se dedicando a você, te trazendo felicidades. Inícios de relacionamento, transformação, onde as coisas vão florescer e a alegria vai prevalecer para vocês. Realmente, o Pedrinho da Mata fala para vocês do cristal rosto que é o seu grande amor, essa pessoa, tá? E aqui fala de uma felicidade que vocês vão viver com muita paixão, com muito desejo, uma aliança verdadeira no seu dedo colocada por essa pessoa. Esse ser humano hoje é uma pessoa que estava demorando a agir, porque estava com um pouco de dúvidas, porém, já saiu dessas certezas. Essa pessoa sabe que você é um ser humano que vale a pena investir. Essa pessoa vai querer investir em você. A espiritualidade só pede para você não ficar atrás dessa pessoa. Deixa essa pessoa à vontade para você ter o amor verdadeiro dele ou dela. e o Dois de Paus fala que você vai viver uma paixão muito forte como você nunca viveu por ninguém e vai virar, sim, um relacionamento sério da forma que você merece viver. Salve, Pedrinho da Mata! Coloque três vezes, número sete, a palavra ativar. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. As possíveis seis letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Traz para cá a sua energia. Lembrando que se a letra não combinar não quer dizer que não seja para você, tá? É apenas uma tiragem para muitas energias, então, adapte a sua realidade. Primeira letra do nome, sobrenome e o apelido dessa pessoa. Temos a letra J. Segunda letra, letra I. Terceira letra, letra B. Quarta letra, letra A. Quinta letra, letra M. Sexta e última letra de hoje. A letra Y, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai te procurar e tem algo importante a te dizer. Eu sou o Cigano Igor. Se você gostou, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos. Gente, quando você compartilha, você está fazendo o bem para quem precisa também, tá? E o vídeo chega para mais pessoas e tem gente que realmente necessita de uma palavra amiga, ok? Faça a sua parte para que o universo devolva para você. Esse é o segredo. Pessoal, participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. é o único canal que responde no mesmo dia de nove horas às dezessete horas, tá? É exposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa também, tá bom? Meu site é sigamoligor.com.br Tá na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas. Pra você que escolheu o cristal verde, pessoal, você vai ficar chocado ou chocado com a procura dessa pessoa. Vou revelar pra você quem é e o que ele ou ela desejam pra você. Lembrando a vocês, tá? Que primeiro eu vou ler pra você que já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, ou noiva, já teve relacionamento sério com essa pessoa. Depois eu vou ler pra você, meu amigo ou minha amiga que quer um novo amor. Pra você que escolheu o cristal verde, vamos lá. Você vai ficar chocado, chocado com a procura dessa pessoa aqui, ó. Oito de copas. Essa pessoa que vai te procurar, vocês estão afastados, muitos estão bloqueados, só que essa pessoa hoje tá se sentindo sem saída. Como assim sem saída, cigano? Essa pessoa aqui, gente, por mais que queira bancar o durão ou a durona, falar que não te quero, sente saudade, é mentira. Essa pessoa sente sua falta, te quer e te deseja ainda, tá? E está com o coração apertado, sofrendo por estar longe de você. o ciclo de pau, o ciclo de pau, fala que hoje não esteja bem. Por isso, essa pessoa vai te procurar para ter uma conversa. Conversa é essa no racional, onde essa pessoa vai te falar coisas que você não sabe, vai revelar coisas que você não tem nem ideia, buscando uma aproximação. A aproximação é essa com o desejo, com o amor e com vontade de resolver essa situação para vocês poderem ficar juntos. essa pessoa te ver de uma forma diferente, tem sentimentos reais e verdadeiros e tem como objetivo essa reaproximação de você. Ser humano vibra amor por você, vibra vontade de te ver, tá? Vai se mexer em breve querendo buscar essa reestrutura da história de vocês. O Sérgio de Ouro fala que essa pessoa está estudando uma forma de ter um relacionamento com você, de se comunicar com você. comunicação é essa no intuito de ter uma reconciliação, uma reaproximação, buscando resolver a situação de vocês, aonde essa pessoa acredita que possa ser possível ainda ter a concretização de ter uma chance com você para que vocês possam ser um casal novamente. Essa pessoa acredita plenamente que você ainda deseja ele, que você ainda deseja ela e acredita muito ainda no amor de vocês. Vai se mexer, vai te procurar para tentar resolver as coisas te falando coisas que você não sabe que levaram à separação de vocês. Ou seja, é um ser humano que hoje viveu uma energia de se aproximar de você, te falar coisas que você não sabe, acreditando que quando você ficar ciente disso, você vai perdoá-lo ou perdoá-la. É o que essa pessoa acredita nesse momento. Bem forte, né, pessoal? Para você que está conhecendo alguém ou já conhece que é um novo amor. Esse ser humano aqui, o oito de espadas fala que essa pessoa é uma pessoa que age com muita cautela, tá? É uma pessoa que não se entrega fácil. Por quê? Já sofreu muito, já sofreu muito. Essa pessoa não toma atitudes a cegas, sem ter certeza. Essa pessoa não faz nada. O círculo de pau fala que é um ser humano que tem muitas barreiras, muitas barreiras, muito medo, por isso que não se entregou a você ainda. Porém, essa pessoa te vê como uma pessoa boa, tá? Essa pessoa te analisa bastante e vai se movimentar. Se movimentar para quê? Conversar com você, pegar sua confiança, aí sim essa pessoa vai criar uma oportunidade para que vocês possam, assim, se envolver. Primeiro, essa pessoa vai te testar, vai querer saber realmente se você é uma pessoa confiável, para aí sim se entregar. Essa pessoa já tem um sentimentozinho que você já gosta de você, eu vejo depois que essa pessoa fizer esse passo a passo que eu acabei de falar, essa pessoa vai se movimentar com mais rapidez, vai evoluir a situação de vocês e vai ter um convite para vocês saírem para algo melhor. É um fato de confiança, essa pessoa vai pegar a confiança de você para poder se entregar. Essa pessoa estuda a probabilidade, ela estuda uma forma de ter um relacionamento com vocês, com você, não perdeu a esperança, vai se dedicar a isso, só que vai agir com cuidado, porque, como eu falei, é uma pessoa que vai sempre assim, devagarzinho, planeja antes de agir, não toma atitudes às cegas, mas essa pessoa está gostando de você a ponto de querer que vocês possam virar sim um casal. Essa pessoa vê você de uma forma bem legal para isso, e essa pessoa aqui vai te dar uma chance para casamento, noivado, chance de namoro, vai sim virar um grande amor na sua vida. Basta você acreditar, se entregar e acreditar na espiritualidade. Vou revelar para vocês as possíveis seis letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Primeira letra do nome, sobrenome e o apelido dessa pessoa, letra H, segunda letra, a letra S, terceira letra, a letra F, quarta letra, a letra L, quinta letra, uma letra Z, sexta e última letra, a letra D, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai te procurar e te propor algo, pessoal. Pessoal, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Eu peço que todo o povo cigano derrame agora na sua vida prosperidade amorosa, prosperidade financeira, prosperidade na sua saúde. lembre-se, meu amigo e minha amiga, seja positivo, por pior que seja a situação, se você for positivo, você vai encontrar a saída, a espiritualidade vai te ajudar. Beijo no coração do cigano Hígado. Tchau. Tchau.